O clima de festa tomou conta da cidade de Piuí com a tradicional Queima do Alho, evento que precede a guardada Expo Piuí 2023. Centenas de pessoas se reuniram para celebrar a cultura rural, desfrutar e saborear um delicioso churrasco de chão e comidas tradicionais. A Queima do Alho, realizada anualmente na cidade, é um momento de confraternização e resgate das raízes históricas e culturais de Piuí. O nome Queima do Alho é dado à tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro e virou uma das principais atrações da Expo Piuí. Neste ano, teve um variado cardápio típico mineiro, desde arroz de barranco, feijão tropeiro, mandioca, além de macarrão e carnes na chapa. A população compareceu em peso, ansiosa para prestigiar o evento que marca o início das festividades da Expo Piuí, uma das maiores feiras agropecuárias da região. O churrasco de chão foi o grande destaque do dia, preparado por habilidosos cozinheiros que utilizaram técnicas tradicionais. A costela assada lentamente em fogo de chão encantou os paladares dos presentes. A variedade de pratos típicos refletiu a riqueza da culinária regional, reforçando a identidade cultural do município. A presença da população foi essencial para a realização do evento, que serviu como uma prévia da Expo Piuí 2023, que promete ser um grande sucesso.